Porto Alegre, Cidade Sorriso Porto Alegre na história Já foi porto dos casais Quem te viu e quem te vê Não te esquecerá jamais Porto Alegre é o pôr do sol Natureza, Deus bondoso Te retrata do Guaíba Rio Gaúcho, majestoso Porto Alegre Porto Alegre Minha terra Meu amor Porto Alegre Porto Alegre Meu tesouro encantador Porto Alegre Porto Alegre Minha terra Meu amor Porto Alegre Porto Alegre Meu tesouro encantador Tem na frente o rio Guaíba Nas costas ser os tamanhos Rio Gravataí de um lado De outro praias de banho Seus lindos arranha-céu Nas mansões impera o luxo No centro a rua da praia O passeio do gaúcho Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Meu tesouro encantador Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Meu tesouro encantador Porto Alegre tem mulatas Tem morenas e loirinhas Não há quem não se encanta No olhar das gauchinhas Porto Alegre é a capital Porto Alegre, Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre Namorada do Guaíba Vestida de um céu azul Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre Minha terra, meu amor Porto Alegre, Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre